Nós estamos aqui no 4ª Saúde em Festa na cidade de Cuiuna e agora eu vou conversar com a secretária Jequilé. Jequilé, como que você está vendo esse evento? Você que é secretária de saúde. Eu estou muito feliz com o evento que está acontecendo com o apoio da Inhara, apoiando a 4ª Saúde em Festa. A Secretaria de Saúde hoje ela consegue promover junto com esse evento a palavra saúde. Saúde não é só cuidar das pessoas que estão doentes, mas sim promovê-la, evitar que as pessoas fiquem doentes, com problemas, sofrendo. Então este evento ele pede sua importância. Nós não estamos só apoiando para que consiga dinheiro para a Santa Casa, para a construção de uma Santa Casa, onde é uma causa muito nobre, mas estamos também colaborando com a saúde da população de Cuiuna e da região também. A Inhara, ela promoveu isso, essa divulgação nos municípios vizinhos. O objetivo está sendo cumprido, os profissionais de saúde estão engajados com toda a força para que isso aconteça da melhor forma possível. Fomos treinados ontem, aqui também no período da manhã, que o nosso objetivo vai ser cumprido. Nós teremos depois a divulgação dos resultados deste evento que está ocorrendo hoje, através da coleta de exames dos produtores, das pessoas que têm a sua atividade voltada com o agrotóxico, para que a saúde não pare por aí. A gente vai dar uma continuidade às pessoas que precisam de tratamento, ou de acompanhamento, e sobretudo de orientação.